Música Bom pessoal, vou trazer mais uma aula para vocês, o fundamental 1 E hoje eu vou trazer o professor Lindi, que ele vai fazer a aula para vocês de novo, tá bom? Olá pessoal, mais uma vez nós vamos trazer o material que vocês tem em casa Hoje nós usaremos carro de vassoura, carro de bolo É um material simila a isso aqui, que todo mundo tem em casa São atividades simples, mas que vão mexer com a outra vez, vão mexer com todo o corpo E você pode fazer tanto sozinho, como pode fazer com a mãe, o pai, ou com o coleguinho Bem, para iniciar, eu vou começar com todo esse exercício Que servirá como alongamento Bastante pedido, né? Das pernas Então, vai flexionar para frente Contar de 1 até 10 ou 10 segundos Volta Flexiona de novo aí para frente Contar de 1 até 10, né? 10 segundos Retorna Mais uma vez, né? Vamos fazer uma série de 3 Retorna 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 Agora, o outro, né? Então, pega o bastão Pega o bastão Levanta Assim, na cabeça Certo? Nós vamos fazer os movimentos, né? Primeiro, os movimentos mais lentos De lado De lado Pro outro lado Pro outro lado, o segundo um pouquinho, né? Certo? Isso, você pode fazer uma série de dentes Certo? O outro E depois, vocês podem até aumentar, né? A velocidade do movimento Servindo como alongamento também Isso, no mínimo, uma série de 15, né? Esse movimento Dependendo Dependendo do Dependendo de cada um Pode fazer até mais Ok? Pessoal, continuando a atividade Ele vai posicionar agora No caso de vassoura Nas costas Costando no pescoço Para o posicionamento Certo? E vai fazer um movimento Olha o posicionamento que ele está Fazer um movimento De Rotação Aqui, ó Vai aumentar o quadril Certo? Isso, você Não pode cortar Sempre Você pode fazer Montagem de 1 até 20, né? E Ou então Entendo que você Não limite cada um Ok? Agora Nós vamos fazer Mesmo posicionamento Veja o posicionamento Veja o posicionamento Ele vai fazer um agachamento Agora Certo? Só na parte da frente Assim que eu Para cima Para a frente Ok? Ele vai se posicionar de lado Para você ver melhor Ele vai se posicionar de lado E isso com uma série de 10 Começa 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 Com uma série de 10 Começa Então Cuidado Cuidado, né? Ele vai se posicionar de lado Ele vai se posicionar de lado Para você ver direito Vai se descer o bastão Até a frente da perna Certo? A outra Vai mostrar lateralmente Vocês estão vendo que ele está indo até Abaixo do joelho Isso aí você vai fazer uma série de 20 E está tranquilo Ok? Então pessoal, agora nós vamos usar dois bastões Dois cabos de vassoura, certo? Também uma dupla E é um movimento que você pode chamar O pai, a mãe, o irmão, o primo Para realizar essa atividade, ok? Então preste atenção no movimento, certo? Primeiro, nós vamos abrir mais um pouco, certo? Esse movimento, os dois bastos iguais Então ainda é fazer Isso é uma... Certo? Deixa eu passar um pouco, ó Vamos lá Isso aqui você pode fazer uma série de trina Pega, ó Estamos indo aqui, passando aqui, ó Lembra até os tempos antigos A brincadeira antiga É? Movimento legal, ó Duas pessoas Isso Agora No mesmo sentido Só que a movimentação vai ser diferente, ó Vai um com o braço e vai um com o outro Abre mais, tá certo? Não deixa aqui na frente Senão vem, ó Batei na barreira Então Aperta um pouco, ó Agora nós vamos fazer um movimento Ciclado, abriu Como se fosse um pedaço Uma série de trinta Certo, ó Movimento assim na capa Aí vai cada um do seu libido Pode aumentar a mão se nada, ó Ó Legal? Pronto Outros aqui que a gente fez É uma coisa que eles arrumem Que ela passou Depois os cliques se fecham em casa E mexem muito com Nossa, chega que fica uma ferida Dessa vez, viu? Bom, pessoal Só pra deixar pra vocês Lembrem de mandar pra gente Os vídeos As fotos Não precisa ser vídeos grandes Vídeos pequenos De 15, 20 segundos Só pra gente saber O que vocês estão fazendo Pra ter essa interação Junto com vocês Pais Sempre ajudá-los As crianças aí Prestem muito bem Atenção nos vídeos Nas dicas Pra que vocês possam fazer Os exercícios Da maneira mais correta possível Tá certo? Valeu Valeu Tchau 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 Tchau